2 Coríntios capítulo 9, versículo 8 Encontraram, queridos? E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundez em toda boa obra. Amados, nós fomos salvos para as boas obras. Este é o alvo de Deus. Deus nos salvou para ter comunhão conosco e, através de nós, tocar vidas. Eu quero falar sobre a inconformidade santa. Ser inconformado, irmãos, no bom sentido. Não estou falando de você desanimar e nem você ser uma pessoa apressada. Quando a Bíblia diz, não vos conformeis, mas renova a sua mente. Então, não se conforme com a mente que você tinha, antiga, mas cada dia mais fé, mais alegria, mais paz, mais frutificação. Não se conforme de ver a sua família ainda não salva. Não se conforme de ver, irmãos, a situação do seu país. Tudo aquilo que você não se conforma, que você transforma isso em oração, você coloca o teu coração, Deus age. Porque, enquanto estamos conformados, não acontece nada, irmãos. Aceitamos passivamente. Aqui em 2 Coríntios 9, 8, diz que Deus nos dará sempre, abundantemente, em tudo, para que nós sejamos aptos, capazes de fazer boas obras. Agora, se você se conformar em estar desempregado, endividado ou sem dinheiro, a tua fé não vai trabalhar naquela área. A tua fé trabalha naquilo que você não se conforma. Senhor, eu fui feito para as boas obras. Eu fui feito para sobrar 12 cestos cheios. O Senhor morreu na cruz do Calvário, o Senhor é meu Jeová-Giré. Não adianta, amado, nós não nos conformarmos na área financeira, e nos conformarmos na área de pecado. Porque tudo vai, sabe, acompanhando a vida espiritual. Lá em 3 João, versículo 2, diz assim, assim como a sua alma é próspera. Em Mateus 6, 33, diz assim, Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas. Veja, irmãos, que há uma necessidade de eu e você dizermos, Senhor, eu fui feito para bancar a obra missionária. Eu fui feito, Senhor, para ajudar o órfão, a viúva, a obra missionária. Eu não aceito, meu Pai, não aceito, e o Senhor também não aceita. Porque aqui o versículo diz que o Senhor me dará sempre em tudo. Então agora eu quero revelação nessa área. Eu quero crescer nessa área. Não por amor ao dinheiro, por mamon, por avareza. Mas, irmãos, você pode fazer boas obras espirituais, com dons, com sabedoria, mas você não pode fazer boas obras materiais sem dinheiro. Você pode chegar em uma pessoa e orar por ela ser curada. Isso é uma boa obra. Jesus chamou de boa obra quando ele orou e aquela mulher curvada endireitou. É uma boa obra quando você evangeliza. É uma boa obra quando você prega o evangelho e recebe Jesus. Mas aqui diz, em toda boa obra. Deus quer que você também seja uma pessoa apta e capaz de ter essa boa obra. A bondez em toda boa obra significa, irmãos, olha lá, toda suficiência, recursos, transbordante, para toda boa obra. Para que você possa o quê, irmãos? Ser rico em boas obras. Ser rico para com Deus. Há muitos que, quanto mais eles têm, mais eles acumulam, mais eles amam o dinheiro. Mas se nós pedimos a Deus um coração desprendido, um coração que ama as almas que estão precisando ser alcançadas, a obra missionária. Nós pensamos, neste ponto, Senhor, eu quero ser um canal de socorro. Eu quero, Senhor, eu sei que o Senhor pode me fazer prosperar. Eu não estou conformado. Estou agradecido pelo pão de cada dia. Estou agradecido, mas sei que o Senhor tem mais. Algumas pessoas, irmãos, se acomodam. E moram em cidades onde não se planta, não se colhe nada. A pessoa ali está vendo os filhos passando nessa cidade, irmãos. E está ali acomodado, aceitando a situação. Mas Jesus morreu para que você seja capaz de toda boa obra. Deus quer que você também se destaque nessa obra, irmãos. Deus quer que você se destaque no evangelismo, na oração, nas boas obras espirituais. E Deus quer que você seja uma pessoa. Que coisa linda, irmão. Poder socorrer os irmãos de necessidade. Poder ter um recurso de sobra. Poder ter isto. É uma utopia no país que nós estamos? Isto é algo difícil para os homens? Sim, é impossível. Mas isso faz parte do pão dos filhos. Sobrar recurso financeiro faz parte da nossa herança. Jesus morreu para que isso seja uma realidade na sua vida. Até que você se desperte e diga, Deus, não estou usufruindo isso. Me dá revelação nessa área. Uma inconformidade santa, irmãos. Financeira. Porque o único que quer ver você quebrado, endividado. O único que quer ver você, irmão, sem condição de ajudar ninguém. É o diabo. Porque Deus quer. O Salmo 37, 19. Diz que no tempo de crise, você terá de sobra. Você terá de sobra. Quem crê, amados. No ano da crise, você sabe? Isaac tinha a benção de Deus. Você tem a benção de Deus? Isaac tinha a benção de Deus. E no ano de crise, ele colheu 100 vezes mais. Então, amor ao dinheiro, raio de todos os males? Sim, isso é um extremo. Mas agora se conformar, irmãos. E não ter aquilo que Jesus morreu para que você tenha. Ele é Jeovar Jirel. O Senhor é meu pastor? Nada faltará. Ele suprirá todas as minhas necessidades. E você tem necessidade de boas obras? Você tem necessidade de ajudar a obra financeiramente para que ela cresça e alcance as nações? Nós temos a necessidade. Enquanto não descobrimos, irmãos. Porque Deus subiu todas as necessidades, desde que nós tenhamos fé e agressividade naquela área. Tem pessoas que não sabem que isso é um direito por nascimento. E isso é uma necessidade. Se você não vê a necessidade, irmãos, de ter as suas contas em dias, o seu nome limpo. Se você não vê como necessidade de ter recurso de sobra para ajudar a obra missionária, a tua fé vai ficar paralisada naquela área. Que nessa noite você possa dizer, Deus, como diz o Salmo 118, versículo 25, ó Deus, concede-nos prosperidade. Salmo 118, 25, não é errado. Porque no Pai Nosso, diz Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E o pão nosso de cada dia não é você comendo um pão no meio da rua com um jornal. Tá? O pão de cada dia é um teto. É uma condição de vir para a igreja ter o seu carro. É uma condição de pagar o colher de seus filhos. É uma condição de comprar roupa. Entende que o pão de cada dia, irmão, não é para ostentação. Não é para avareza, para idolatria. É porque isso é teu direito como filho ser próspero. Deus suprirá todas as suas necessidades. Vamos orar e pedir Deus me coloque uma inconformidade pelos meus familiares que não foram salvos. Pelas pessoas desse país que ainda não foram salvas. E me levante como um canal de boas obras financeiro. Um canal de obras financeiro, Pai. Que eu tenha recurso. Quando a pessoa chegar até mim, eu posso ajudar essa pessoa. Estou revoltado, Pai, nessa área no sentido de falta de recurso. Porque o Senhor quer que eu superabunde em toda boa obra. Pai, nós queremos essa inconformidade. Saímos do ostracismo, da passividade, do comodismo, das horas de conforto. E nos levantarmos, Pai, como mantenedores. Como pessoas que são ricas para com Deus. Como pessoas, meu Pai, que têm prazer em dar com alegria. não como um comércio da fé. Não, meu Deus querido, como barganhar com Deus. Não por medo de devorador ou por maldição. Porque nós já somos abençoados, diz Efésios 1, 3. Nós queremos dar, meu Pai. Porque sabemos que recursos financeiros são necessários para que a sua obra alcance as nações. Ajude muitas pessoas que vão ser abençoadas, meu Pai. E para isso, não vamos tirar o dinheiro do aluguel. Não vamos tirar o dinheiro, meu Deus, que nós precisamos o pão dos filhos para ajudar a obra missionária. O Senhor não quer, diz em 2 Coríntios 8, que nós tomamos daquilo que não temos e damos na igreja. O Senhor não quer que nós vendemos a geladeira e o fogão para dar na igreja, meu Pai. O Senhor quer que sobre para as boas obras. O Senhor disse aqui que vai transbordar e essa benção transbordar está sobre nós. Há muita gente, Pai, que ama o dinheiro e há muita gente que tem um urticário à prosperidade e tudo aquilo que nós odiamos foge de nós. A tua palavra diz, não, amor, a benção vai lá fugirá de vós. Pai, nós amamos a prosperidade, porque a prosperidade é canal de benção. A prosperidade é canal de boas obras. Nós não temos problema com Jeová Jiré. Nós não temos problema com a prosperidade. Nós não temos problema com o dinheiro, porque o dinheiro é servo. O dinheiro é canal de boas obras. Em nome de Jesus. Amém? Nós temos problemas...